Galera, olha que legal essa promoção do tênis da Nike, chuteirinha, ó, infantil, 399,99. Eu vou deixar o link na descrição, tá tendo muita promoção top da Nike essa semana, hein? Olha só esse modelo que lindo, solado preto, logo da Nike, 599,99. Vai ter o link do site oficial da Nike pra quem quiser acessar e conferir. Essa semana tá sendo uma semana mais do que perfeita pra vocês acessarem e pegarem bastante promoção top. Um tênis mais bonito que o outro, ó, pra quem quer sair, estilo casual, ó, pra passeio. Dá até pra jogar um basquetezinho, ó, tênis infantil. Pra quem gosta de Nike, gosta de tênis infantil, essa é uma oportunidade muito boa pra vocês. Eu gosto desses modelinhos porque, pra quem quer jogar, né, acaba sendo bem diferente, ó, que da hora. Esse branquinho é muito top. Esse aqui é mais um tênis casual de passeio, ó. Show! Olha esse, todo preto. Caramba, esse eu achei bem bonito, hein? Todo preto, cardaço preto. Esse aqui tem o velcro, ó. Que top. 3,99,99. Tá muito bom esse preço. Olha esse verde. Lindo, né? O solado dele também vem verde. Faz parte da linha Nike Running. Pra criançada aí correr, usar no dia a dia, na escola. Preço bom. 2,99,99 aqui no Outlet. Lembrando que ele tava custando R$ 369, hein? Tá em promoção essa semana. Fala aí pra conferir. Olha esse que lindo, o Air Zoom. Modelo rosa. Bonito, né? Esse aqui é um dos modelos que eu mais gosto. Da linha feminina aí, ó. Ele acaba sendo um destaque à parte. Também o preço dele tá muito bom. Porque ele tava R$ 529,00. Baixou, ó. R$ 3,99. Show, né? Vou deixar o link na descrição pra vocês que saem no site da Nike. Poder conferir. Se tiver algum cupom, desconto rolando também. Eu coloco na descrição pra vocês aí. A Nike sempre dá cupom. Tamo junto. A Nike sempre dá cupom.